Seca Kama Turquia empreende ação contra forças curdas na Síria e Donald Trump faz ameaças. A Turquia atacou as forças curdas na província de Azaká, na Síria, no dia 7 de outubro. O ataque destruiu duas pontes que eram controladas pelos curdos na fronteira da Síria com o Iraque. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, já havia anunciado no dia 5 de outubro que poderia iniciar uma operação militar na Síria, na região leste do rio Eufrates, para combater os curdos, criar uma zona de segurança e possibilitar o retorno de refugiados sírios. A ofensiva da Turquia na Síria ocorre após os Estados Unidos retirarem seu apoio aos curdos. A aliança havia sido feita para combater grupos terroristas. A Turquia considera os combatentes curdos uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, organização classificada como terrorista por Ankara. Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Turquia deve tomar cuidado para não ferir tropas dos Estados Unidos durante sua operação na Síria. Ele ameaçou destruir a economia da Turquia, se a mesma se exceder em sua operação contra os curdos no nordeste da Síria. Euyllina Arnia, bloqueia contra os Estados Unidos para mexer nesse estado no navio. Proteira, ca werde pressionada na Síria echeveirija e sa disbelief no洲 fazerão. Legenda por Sônia Ruberti